Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo nesse canal delicioso aqui, desta vez trazendo um gameplay de 13 minutos para a gente podendo reagir aqui, conferir junto com vocês do delicioso, do sedoso Evil West, eu não sei se muitos de vocês aqui já ouviram falar desse jogo e tal, um jogo aí shooter em terceira pessoa, a gente joga ali com um personagem parecendo um daqueles atiradores pistoleiros do faroeste e tal, jogo muito foda que está chegando aí, rapaz, sangue no além demais a parada, então a gente vai conferir juntos aqui esse gameplay, entendeu? A gente vai reagindo, vai comentando o que for sendo mostrado e tal, e aí eu quero saber obviamente a opinião de vocês depois, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrem-se da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro, nós estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço sem você e ainda teremos sorteios nesse mês de setembro de ingressos para a BGS 2022, não percam, vai ser muito foda, então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela, para a gente poder começar a conferir esse gameplay delicioso aqui, vou até parar minha musiquinha por enquanto, tá? Para a gente poder conferir, vamos lá, o vídeo ele tem 13 minutos como eu disse, tá? Então vamos conferindo aqui e a gente vai comentando acerca que ele for acontecendo, nossa já começa assim mesmo? Vamos dançar Vamos dançar Cara, esse jogo tá incrível Nossa, é melhor você me parar, como é que é? É, isso foi só a introdução, beleza Olha o gráfico disso, galera Oh, eu vou dançar Oh, eu vou dançar Isso é uma nova maneira de gastar dinheiro para gastar dinheiro da taxa James Harrold O herói do povo 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 Alimente-o bem Nós temos muito chão para cobrir essa noite Você não vai ficar para a apresentação? O que é isso que está na cidade? Ah, eu vou passar, eu vou passar a sessão de trás do palco. Eu não preciso de uma outra lição de retornos de retornos Aqui, faça uma lição de aposentador, onde o que o seu pai não começa nos curtir de um monte de grau e de um grande grau Oh, YouTube, você é só um boneco, tá? Diga-lhe o que você quiser Ok, esqueça a apresentação Mas você não está saindo de um bebê final comigo depois Homem, caro homem Gente do céu O Sr. Renton aqui? Addy Meu pai está no escritório dele? Ele está Meu pai está no escritório dele Falou Fale com a gente Falou que alguém está esperando ele no lobby Epidemia da cólera Eles estavam lidando com um terrível outbreak de necromancia Uma parada assim que ele comentou Eu não peguei o resto Aqui me custa uma arma e uma perna Eu espero que seja valido É só um tempo A apresentação deve começar logo O que você tem para mim esta vez? A apresentação vai começar logo Olha aí, ó Upgrades ali, ó Árvore de habilidades Com as armas que ele consegue utilizar A pistola Essa parada que ele consegue bater nos inimigos Olha que louco, velho O gameplay desse jogo, pessoal Parece que vai ser delicioso Por tudo que a gente está vendo assim, sabe? E o jogo, vocês viram no início Que é 18 mais ali, pá Porque a sanguinolência é alta, filho Aquele jeito em tentar Aquele jeito. Caminão, eh, bom dia Se você respecta o seu sítio E, uh, bem-vindo E eu sou a senhora da Senhora de War James Harrell O Presidente de Cleveland A Irlanda quer que você conheça o quão apreciativo nós somos do serviço vital que o Instituto de Rentia performa, defendendo nosso grande país de Montesquieu. Dizem-se de todas as coisas da vida, ele também queria que eu tenha certeza de que você não põe todo o nosso dinheiro no Monte Mexicano, mas isso é outra conversa. Continue com um bom trabalho, Deus abençoe a todos e Deus abençoe a América. Eles estão falando da batalha deles contra os monstros ali e tal, que estão atrapalhando o cultivo, a vivência deles, as terras e tudo. Está fazendo a apresentação das armas que ele usa para poder enfrentar os bichos. Ih, vai dar bosta. Isso é o começo de uma nova época, senhoras e senhores. Arrubado com esse gauntlet, não há como que nosso inimigo possa surpreender. A bichalhada chegando. Olha esse gráfico, irmão. Nossa, velho. Olha. Que delícia, irmão. Ó, puxou. A arma que ele acabou de demonstrar, né? Que ele usou para poder puxar ali. Uh. Nossa, que muito louco, irmão. Esses bichinhos voadores ali, treco escrotos. Nossa, me lembra os pesadelos de God of War, velho. Meu Deus. Meu Deus. Cara, olha só a iluminação por conta do fogo ali, velho, em volta. Não consegui chegar longe. Tava ainda chutando bundas aí, a última vez que eu ouvi. Encontra-me lá na frente. Caramba, mano. O que é isso ali? Tá soltando o quê? Nossa, olha esse combo, irmão. Uh, que delícia. Nossa, imagina os boss fights disso, cara. Nossa, olha os bichos, cara. Uns tentáculos saindo no lugar do braço. Ih, doideira, irmão. Tô escutando a minha esquerda alguma coisa aqui. Pare com suas armadilhas horrorosas, uma coisa assim que ele falou, não foi? Ó, no HUDzinho ali, ó. A gente tem cura, parece, né? Com o D-pad pra direita. O D-pad pra baixo ali, ó. Parece um negócio do revólver. Eu não sei se é poder trocar de arma ou munição, ou o que que é. Ah, não, olha lá. O negócio gastou. Olha, parece que é uma parada de recarga, eu não sei. Se bem que ele tá gastando também, o HUD da direita, ó. Tem a barra de HP ali embaixo, e tem uma outra barra ali embaixo também, que não é de estamina. Porque senão estaria consumindo. É uma barra que tá enchendo pra alguma coisa. É uma barra que tá enchendo pra alguma coisa. Pô, parece que é uma barra que tá enchendo. É uma barra que tá enchendo. Pô, parece ser divertido demais jogar isso, cara. Olha esses ambientes, irmão. Assim, a jogabilidade O gameplay em si, né, o personagem se movimentando E tal, parece Um pouquinho engessado Tá, mas não é Não quer dizer que esteja ruim, saca Mas ele parece um pouquinho engessado, mas ainda assim Pô, extremamente divertido pelo que a gente pode ver Saca A gente só vai saber mesmo jogando E a árvore de habilidades Upgrades que a gente viu ali O jogo vai trazer diversas possibilidades Pra gente enfrentar os inimigos Então, deixa o jogo mais dinâmico Com mais coisas pra gente poder fazer E não vai ficar uma parada enjoativa, vamos dizer, saca Depois de um tempo, fazendo as mesmas coisas Nossa, rasgou o cara no meio Caramba, isso é um tipo de inosperato, velho Olha Ah, jogou nos interativos ali do cenário Nossa, rasgou o cara no meio ali de novo Olha, mosquito gigante Olha, já apareceu uma outra parada ali embaixo Olha, naquela barrinha Que diabos é isso? Pós-fight É, acho que é boss-fight Cê é louco, irmão O que é isso? O Instituto de Rentiaire Chocando sobre a árvore e o sangue Eu esperava que você faria mais difícil Parece que vai ter uma história bem interessante também, hein? Parece que vai ter uma história bem interessante também, hein? Caraca Ó, agora é boss fight, ó Mano, eles estão num cenário com uma poça de sangue em volta, é isso mesmo? Nossa, ele transformou, cara, au Ok, vamos dançar Você tem que fazer melhor para me parar Esse é enorme Tá fechando a parada, velho 22 de novembro, pessoal Cara, que foda Que foda, velho Na moral Muito legal, cara Assim, o jogo parece extremamente divertido Como a gente pode ver aqui Muita coisa legal para a gente poder fazer Os inimigos, assim, são bem variados Pelo jeito também E em termos de história, né, aquela menina que apareceu ali E tal, deve ter muita coisa interessante Para a gente poder ir descobrindo à medida que a gente vai jogando ali, né Nossa, cara, olha esses cenários, mano Então, assim, pessoal É isso que eu queria trazer aqui para vocês Não vou me delongar muito mais não para o vídeo não ficar extremamente gigante, né Então agora eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora O que vocês acharam desse gameplay novo aí Do Evil West Que eles lançaram recentemente para nós de 13 minutos O jogo chega em 22 de novembro aí Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, rapaz Deixa aqui embaixo nos comentários Eu vou adorar ver os comentários, as opiniões de todo mundo E não se esqueçam, não me deixem o seu like Se inscrevam no canal e ativam o sininho aí Para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo para todos vocês aí Até mais E... Fuemos, meus amigos E aí